Irmão, hoje Deus mandou te chamar de Davi E através dessa canção Deus veio te hundir Falar pra você que a vitória tá vindo aí Eu sei que tu se considera o menor que está aqui E acha que a palavra não vai se cumprir Porque na tua vida ninguém quis te ouvir O nosso Deus A tua tristeza no céu contemplou Um anjo de guerra ele já destacou Está vindo aí para te exaltar A tua fé De hoje em diante ela aumentará E teu inimigo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará Irmão Irmão, quantas vezes no teu quarto você chorou Sozinho e sem amigos pra Deus lhe implorou Tirar a tua vida que tudo acabou A dor Entrou e fez morada no teu coração E deixou muitas marcas de decepção Mas Deus veio dizer que ouviu a tua oração O nosso Deus O nosso Deus A tua tristeza no céu contemplou E um anjo de guerra ele te enviou Está vindo aí para te exaltar A tua fé De hoje em diante ela aumentará E o teu inimigo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará Porque o nosso Deus A tua tristeza no céu contemplou E um anjo de guerra ele te enviou E um anjo de guerra ele já destacou Está vindo aí para te exaltar A tua fé De hoje em diante ela aumentará E o teu inimigo de ti fugirá Porque o nosso Deus O nosso Deus jamais te deixará Um abraço Um abraço A tua fé Obrigado.